E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Tudo bom? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial porque hoje a gente vai testar mais ou menos 1000 Wardens vs um Wither Boss, galera. Eu sei que eu já fiz isso, Wardens vs Wither Boss, mas aqui eu fiz de uma forma diferente e eu quero apresentar pra vocês uma parada muito louca, que é literalmente colocar 1000 Wardens dentro de um bloco só e esperar que ele dê aquele ataque supersônico lá, o Sonic Boom, no Wither Boss. E aí eu quero saber, será que o ataque de todos eles vai ser suficiente pra derrotar o Wither Boss em um Hit Kill? É isso que a gente vai testar. É isso que a gente precisa testar nesse vídeo, tá galera? Então bora lá, que vai ser bem legal. Não se esquece, eu posto dois vídeos todos os dias aqui menos sábado e domingo. Hoje é apenas um vídeo, amanhã também é apenas um vídeo. Amanhã continua a minha série lá do Skywood e Stuxland, ok? E aí galera, pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série nova aí e tô com rinite, tá galera? Vou ficar coçando o nariz. Bora lá pro vídeo, que tá bem legal. Deixa um gostei, se inscreve aqui no canal. Caso você não conheça meu canal, eu faço vídeos de curiosidades aqui dentro do Minecraft e agora também tô fazendo uma série bacana. Moral. Então beleza galera, chega aqui dentro do Minecraft e a gente precisa fazer umas pequenas modificações aqui dentro do jogo pra que a gente consiga fazer o que que a gente quer fazer, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é barra gamehulley do mob spawn. Eu não quero que os mobs spawnem dentro do Minecraft. Então a gente coloca esse comando. Eu gosto de mostrar os comandos pra vocês porque alguns de vocês não conhecem. Eu vou colocar o barra gamehulley keep inventory true. Mesmo que eu esteja no game mod 1, eu quero, provavelmente eu vou dar um barra kill aí em alguma hora e aí eu não quero perder meus itens. Também vou dar um spawn point porque aqui não é o spawn que eu spawnei dentro do Minecraft. Eu procurei esse mapa aqui. Mas, agora o que a gente precisa fazer também? Eu quero que o Wither Boss, galera, ele não quebre os blocos em volta, tá, galera? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse comando aqui, galera, que é o mob griffin. Vocês sabiam desse comando? A gente coloca false porque o true deixa os mobs explodirem os mapas, tá, galera? Eu já fiz isso daqui, já mostrei pra vocês como é que funcionam esses comandos, ó. Agora ele não vai explodir, ó. Alto pra chuchu esse volume aqui, hein, meu irmão? Enfim, eles não quebram. Era isso que a gente queria fazer. E agora deixa eu mostrar também a parte do Wither Boss. Wither Boss não, né? Do Warden que eu quero mostrar pra vocês e que vai ser sobre isso o vídeo de hoje. A gente vai testar se é possível o Warden dar hit kill no Wither Boss. Tá, galera? Por quê? Porque agora foi adicionado aquele Sonic Boom e vocês sabem que o Warden, se tiver um monte de Warden e ele ouvir, né, o barulhinho, ele vai soltar esse Sonic Boom se ele não conseguir dar dano corpo a corpo. Ou seja, o Wither Boss, ele vai ficar voando e muito provavelmente todos os Warden, todos os Wardens vão ficar atacados e aí eles querem derrotar o Wither Boss. E aí que entra o vídeo, ok, galera? Então eu vou preparar... Vocês sabem como é que eu preparo isso aqui, né? Pra deixar planinho, né? Ah, a gente usa aquela técnica milenar do Stuckzinhos Extremeil pra limpar o terreno. Eu poderia colocar uma água aqui? Poderia, poderia. Mas é muito mais da hora, velho, preparar o terreno dessa maneira aqui, velho. Ai, nossa, mano, é muito bom, velho. E ainda tem explosão. Bem melhor do que água, tá, galera? Bom, enfim. Agora o que eu quero fazer? Eu quero travar o nosso Warden. Fato, né, velho? Como é que a gente vai travar o nosso Warden, galera? Eu acho que eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou colocar todos os Warden... Acho que eu vou levantar uns três blocos, vai. É, acho que aqui tá bom, acho que aqui tá bom. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, Barra Givestux Barrier. Pra quem não conhece, esse daqui é o Barrier. Não dá de quebrar. É como se fosse uma Bedrock, ok, galera? Só que uma Bedrock invisível dentro do Minecraft. O que é mais interessante. E aqui que vai estar os nossos Warden dentro do jogo, tá, galera? Então, deixa eu segurar uma Barrier aqui, ó. Só porque às vezes eu vou precisar ver onde que elas estão, né? Porque depois ela vai sumir. Enfim, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Primeiramente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar também o limite de mobs dentro de apenas um bloco. Como é que a gente faz? Barra Givestux Barrier também, galera. E aí é o limite, alguma coisa assim. Mob. Bom, aí eu não me lembro mais como é que é o limite. Deixa eu ver qual que é. Não, não, não. Aqui, pronto. E aí eu coloco pra 3 mil aqui, vai. Enfim, vamos começar a colocar agora o Warden aqui dentro? Vamos lá, então. Ó, ele tá aqui. E aí a gente literalmente enche de Warden aqui. Literalmente, a gente tá colocando um monte de Warden aqui dentro. Tá? Um monte mesmo. Mas um monte. Tá? E olha só como é que tá ficando, velho. Olha ali. Olha o tanto de Warden, velho. Meu irmão do céu, cara. Eu espero que o... Nossa, eu espero... Eu espero que dê certo isso aqui, tá? Eu espero realmente que dê certo isso aqui. Eu vou diminuir aqui o som, tá, galera? Porque senão fica muito alto pra vocês também aí que eu tô ligado. Ok, temos aqui nosso... Nosso Warden. E agora tá na hora de fazer o Interboss. Tá até meio lagado aqui. Eu não vou summonar ele como um comando. Tá, galera? Eu literalmente vou colocar ele aqui. E eu tô sentindo muito lag, tá, galera? Então se o meu vídeo estiver meio lagado aí, desculpa, tá? Enfim. Vamos colocar aqui. E agora deixa eu ver o que vai acontecer. Ó. Ó, fez barulho. Fez barulho. Fez barulho. Fez barulho pra ele já. E aí eu quero saber o que vai acontecer, mano. Se vai ser possível o Interboss morrer pelo... Ó! Deu dano. Ó, eles estão ouvindo. Mas por que o Inter não tá atacando? Ah, agora foi. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Mano, vamos ver, vamos ver. Olha isso. Foi. Foi Hit Kill? Foi Hit Kill, galera. Peraí, 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 peraí. Bar Summon. With... Cara... Não, né? Deixa eu ver. Ó. Ó. Atacando de novo. Vamos lá. Estão atacando. Tá, e aí? Não vai... Não vai jogar? Não vai jogar? Porque eu uso... Não vai? Ó, dei um Hit ali pra eles ouvirem. Eles estão meio bugados, eu acho. Cara, o que que... Mano, o que que... O que que aconteceu aqui, velho? Na moral, velho? Na moral, foi Hit Kill mesmo. Caraca. Velho, é uma bomba isso aqui, velho. É uma bomba isso aqui. Nossa, eu não esperava, velho. Não esperava. Não esperava mesmo. Vamos colocar eles aqui. Ó. Vamos sumonar ele. Vamos sumonar. Vamos sumonar que eu... Aí eu acho que funciona. Ó. Temos eles aqui. Eles vão levar o daninho porque eles estão perto do Wither. Ó. Bah, time. 7D aqui. Olha isso. Ó. Agora. Agora. Pra onde que ele foi, velho? Será que ele foi lá pra cima? Não, não tem nenhuma entidade pra lá. Pra cá tem. Caraca, velho. Barra sumon, Iron Golem. Deixa eu ver. Ó. Será que eles atacam? Meu irmão. Isso daqui foi muito mais OP do que eu imaginei, galera. Caraca, que vídeo bom. Que bom que deu certo, velho. E chegou a bugar ali, ó. A vida do Wither. Deixa eu ver se o Wither existe aqui. Só fazer isso aqui, ó. Barra kill. Arroba E. E aí depois eu coloco type. Type. Tá. Não. Arroba E. Type. E aí eu coloco o Wither aqui. Pra ver se ele ainda tá vivo, ó. Vou colocar aqui. Cara. Não sei onde que foi parar esse Wither, velho. Não sei. Mas que foi incrível foi, velho. Enfim, comenta aqui nos comentários o que você achou disso aqui, velho. Se vocês imaginavam que seria isso aqui também, cara. Eu achei... Ó. E nele não foi hit and kill. Que bizarrice, mano. O que que aconteceu, velho? Bom. Vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã tem a minha série Skyward Stuxland. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí